Brasil Flash V Internacional, unidos pelo samba It's not bad to be different E unidos pelo samba, está trazendo a diferença Aqui no Carnaval de Lausanne E a Simone que vai contar pra gente Que é professora de samba lá em Liverpool Boa tarde, seja bem-vindo Welcome to Lausanne to Switzerland Obrigada Nosso grupo aqui de Liverpool, da Inglaterra As inglesas vão arrebentar no samba Prometo isso Prometo Simone, pra vocês é a rainha de Liverpool do samba E a professora realmente que faz um trabalho maravilhoso De integração e de também ensinar técnica do samba E continue assim, parabéns Vá lá e peça pra gente Vai Boa tarde, beleza doysso Quem vão é aliador? Boa tarde Boa tarde, be 성 vanir, boa tarde E digan a minhaอก Na altura, be ko Basminha Boa tarde Legenda por Sônia Ruberti